Na disputa pelo ouro, Estados Unidos e Noruega se enfrentam numa partida onde a garra contou mais que o favoritismo. As campeãs olímpicas de Atlanta abrem o placar com Milbret. A Noruega empata no fim do primeiro tempo, gol de SP7. No segundo tempo, Gul Brunsen, de cabeça, vira o jogo para as norueguesas. No fim do segundo tempo, um gaiato invade o campo, ou melhor, o gol, e dá trabalho para a polícia. Nos acréscimos, Milbret faz o segundo dela e empata 2 a 2. Mas na morte súbita, Melgren marca o gol de ouro, literalmente. Placar final, Noruega, dourada 3, Estados Unidos, prateados 2.